TV Cidade está de volta. A Guarda Municipal de Lago da Prata comemorou na última sexta-feira seus três anos de serviços prestados à comunidade. A matéria é do repórter Adriano Santos. A malha protetora da sociedade. Esse termo é usado quando nos referimos aos órgãos que trabalham em prol da segurança pública. Pois bem, aqui em Lago da Prata, há três anos, esta história ganhou uma nova e importantíssima página. A implantação da Guarda Municipal. Um começo cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, porém com muita perseverança e contando com várias parcerias, a Guarda Municipal se consagra hoje como uma peça fundamental da segurança pública. Na manhã de sexta-feira do dia 28 de julho de 2011, no Terminal Turístico de Lago da Prata, a Guarda Municipal recebeu a homenagem pelos três anos de trabalhos. Várias autoridades compareceram e palestraram agradecendo a corporação. Empresas e órgãos do município que se tornaram parceiros da Guarda receberam placas de homenagens das mãos das autoridades. Para o prefeito de Vininho, a sábia decisão de se implantar a Guarda Municipal foi o pontapé inicial para o que vemos hoje, uma cidade mais tranquila. Três anos se faz, né? E igual eu falei ali, graças a Deus, a avaliação do povo, tem a ajuda também da nossa presidenta da Câmara da Sabrina, de toda a população, é 98%. E foi uma dificuldade quando nós criamos a Guarda. Mas hoje vocês também viram aí, então é de uma grande avalia e de grande importância para nós a presença da Guarda Municipal. E eles têm só nos ajudado. É uma parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Executivo, com a Câmara de Vereadores. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Então, juntos venceremos. Então, um abraço para os nossos guardas, em nome do comandante Cabo Neto, e que Deus abençoe a todos e continue esse trabalho. O projeto de implantação da Guarda Municipal foi votado e aprovado pela Câmara Municipal, que apoiou e promete continuar apoiando os trabalhos. É o que diz a presidente da Câmara. O Poder Legislativo de Lagoa da Prata, a Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, só tem a agradecer o trabalho da Guarda Municipal, por esse brilhante trabalho que vem realizando em nosso município, em nossa sociedade, em defender o bem e o patrimônio municipal, em defender as pessoas, as crianças, que compõem a nossa sociedade. Então, eu quero deixar, sim, o meu agradecimento, em nome da Câmara, para todos os guardas municipais, para o diretor Neto, que vem realizando um brilhante trabalho na Guarda Municipal. E podem contar com o apoio da Câmara Municipal, que estamos sempre prontos a ajudar no que for necessário. Obrigada. Hoje, a Guarda tem como diretor o Cabo Neto, que deu sequência na eficácia do afetivo e vê a Guarda Municipal de Lagoa da Prata como um exemplo de dinamismo e competência. Para mim, um motivo de alegria estar na direção dessa guarda hoje, né? Que era um sonho, né? Há três anos atrás, um sonho. Hoje, na realidade, foi um fruto que foi plantado em Lagoa da Prata e hoje está rendendo muitos frutos, né? Em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a comunidade em geral. Hoje, nós temos aí uma Guarda Municipal autêntica, né? Cheia de bons frutos, de vontade de servir a nossa comunidade. E os próprios guardas municipais sentem essa resposta positiva do comando e, principalmente, da população. Olha, eu diria que após esses três anos, após a fundação da Guarda, a Guarda, de fato, alcançou o seu espaço na sociedade. Hoje, o cidadão lagopratense, ele reconhece e sabe que no Guarda Municipal, na figura do Guarda Municipal, ele pode contar. Ele sabe que o Guarda não é um enfeite que está ali no parque, nas praças ou nas ruas da cidade. Ele sabe que o Guarda Municipal é uma autoridade constituída e que vai tomar todas as providências necessárias e cabíveis da solicitação do cidadão. Ao final da solenidade, os convidados se dirigiram para a área interna da Praia Municipal, onde foi servido um coffee break. Há três anos, a Guarda Municipal está nas ruas de Lagoa da Prata e a população parabeniza a corporação pelo excelente e ágil trabalho em prol da segurança pública de nossa cidade. Há três anos, a Guarda Municipal está nas ruas de Lagoa da Prata